Bom dia, galera. Beleza? 5h15 da manhã, acabei de tomar um banho, me trocar agora e bora pro Rio de Janeiro. Vamos lá, hoje eu agendei um Uber, cara. Eu nunca tinha feito isso e super funcionou. Ele chegou aqui 5h15, tá esperando até agora lá. O horário pra descer era 5h35, tô descendo agora. Bom, bora, vamos pro aeroporto agora. Eu tô chegando um pouco mais cedo. Tinha que estar no aeroporto 6h20. Vou fechar um pouco antes, eu não quero ficar ansioso, não. Bora. Bom dia, né? Bora pra Congonhas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vai já. É isso, vamos lá. Olha o número, ó. Sempre 17, cara. Impressionante. Bora, chegamos. RJ. Tempinho meio fechinho. Obrigado. Tchau, tchau. Tempinho meio fechado no Rio. Não, bora falar o que quiser, cara. Mas a cidade é bonita já daqui. Olhando é linda já. Calor, calor no Rio. Bom, bora pegar uma van. Agora a gente vai lá pra Barra da Tijuca. E a parte da tarde toda é com o evento, cara. E eu tô incomodado, velho, que essa minha pola aqui, ela tá... Meu, sabe quando ela começa a ficar meio curta, vai subindo. Tô mega incomodado com isso aqui. Uma horinha? Bom, uma horinha. Tranquilaço. Cara, por incrível que pareça, eu vim aqui na área de fora do hotel pra ficar no sol, acredita? No Rio de Janeiro. Eu tô passando um monte de frio desse hotel, cara. Ai, cara. Bom, agora tá ficando bonito aqui. Deixa eu começar a reclamar agora do calor daqui a pouco. Daí eu volto ali pra gente almoçar. Vai até com frio, cara. Almocinho, cara. Quem vai querer um pouquinho de tomate? Eeeeee... Mano, sério que você vai comer sua massa? Tem bem, cara. Vai ficar uma fome, cara. Você não come carne? Como? É que eu não pensei que o prato é ser tomado. Legal, né? Você ficou? Entendi. Você ficou com um pouco de arrependimento. Exato. Entendi. Beleza, já trocado aqui, uma bela polo da Lubrax aqui, pra mim é um orgulho enorme colocar essa polo aqui, não só a empresa nacional que é, mas Autosuper sendo patrocinada e apoiada por uma empresa desse porte aqui, então extremamente orgulhoso e feliz, bora descer, vamos lá desbravar, vamos trabalhar. Valeu, obrigadão. Aqui já é uma área mais restrita, mas ficam alguns influenciadores, Felipe Massa, aqui a Bia Figueiredo, cara, obrigado demais, obviamente eu vou fazer a frapeada sem graça com o Felipe Massa, porque eu vou dar umas dicas de pilotagem pra ele, mas enfim é isso, vambora. Detalhe que eu descobri, um das pessoas do marketing aqui, o pai dele foi a minha idade, caramba, cara, tá lotado o evento, tive que vencer uma dificuldade que eu tenho, eu tenho facilidade em conversar aqui, ó, um a um, eu e a câmera, hoje eu tenho facilidade, mas na frente do público, assim, palestrar, eu vou falar que eu dou uma tremida ainda, viu, mas hoje rolou, hoje rolou fluido, foi legal, cara, mas eu vou falar, venciam o medo aqui, assim, venciam o negócio, mas foi legal demais, De novo, cara, é agradecer pelo reconhecimento, isso aqui tá sendo espetacular, cara, eu fiquei conversando hoje com a Bia Figueiredo, pilota da Fórmula Truck agora, foi uma das únicas mulheres muito, muito fortes e boas, competitivas na Índia, meu, 320 km por hora, cara, isso aqui não é pra qualquer um, que tem culhão pra fazer isso, conversei com ela, conversei com o Felipe Massa, pô, baita oportunidade, isso aqui é espetacular, cara, agora eu bebi uma água, porque já tô desidratada, tá quente, mesmo com a concentrada, tá quente, Quase seis e meia da tarde agora, agora já começa a festa, agora a galera já começa a tomar, e essa é hora de ir, então bora pro hotel, bora tomar um banho lá descansado, foi legal demais, depois eu conto pra vocês o colorido. No final, não tem graça nenhuma, cortiço daqui, sem eu puder mostrar pra Carol, o que eu penteio, ó, Carol, é basicamente o tanto que ela me penteia, então tá tudo certo. 29 graus lá fora, 16 graus aqui dentro. Você percebe que você tá ficando velho, não adianta, né? Lá embaixo, aquela empolgação, pô, vou subir, vou botar uma bermuda, vou dar um mergulho na piscina, aí você entra no quarto, você fala, não vou nada, vou tomar um banho, vou botar essa mesma bermuda e ficar tranquilo aqui, tem mais informação pra fazer. O banheiro, não, peraí aqui, a apresentação para as ladies, pronto, beleza, agora sim. O banheiro, opa, não, peraí aqui, a Carol vai ver isso aqui. O banheiro, o que que acontece? Legal, tem isso aqui, ó, bom, ótimo. Eu uso, tá, eu uso pra fazer a franjinha, às vezes pra jogar meio que pra cima, beleza. Aí qual que é a minha dica? Bom, primeiro, informação, eu não sei por que não tem uma porta de vidro aqui, morda tudo. Tá, legal, ó, bem legal, ó, shampoo, condicionador e sabonete líquido. Só que, o que que eu faço, tá, não indico, não é legal, não é amigo do meio ambiente tirar isso daqui. Eu tiro esse negócio pra sair mais água. Esse negócio tava muito restrito, olha o quanto tem sujeira aqui dentro, cara, olha que nojo isso aqui, ó, sério, se liga. É cálcio, não é calcificação, cálcio, sei lá o nome desse negócio. Qual que é isso aqui? É de fato uma pedrinha que vem vindo, né, vai se formando. Tá vendo que ele tampa tudo? Então ele diminui muito o fluxo. O que que eu faço? Quando eu chego no hotel, meu, eu vou lá e tiro esse negócio. Aí fica um jatão assim, a Carol fica revoltada que eu faço isso. Aliás, eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que faz isso, mas melhora bastante o banho. Bom, o que que eu vou fazer agora? Não sei. Tem um lado meu que queria ter a coragem de botar um chinelo, uma camiseta e ir até o Belmont ali, que é um barzinho que tem na Zona Sul ali, pegar um Uber até lá. Mas vai tá mó trânsito, tá, amanhã tem que ir. Mas bem que amanhã não tem nada a fazer de manhã cedo, teoricamente. O evento começa às duas horas da tarde. Mas tem um outro lado meu com uma preguiça grande, assim, que adoraria também ficar sentado ali e ver uma TV e fazer alguma coisa assim. Saudades do Pedro, eu já falo a verdade. Não sei o que eu faço. Sei que em São Paulo, lá caiu uma baita chuva, eu tava falando com a Carol. Acabou a luz em casa, ela teve que descer, sei lá, os andares todos de escada, com o Pedro segurando, meu perrengue. Acabamos de subir 38 escadas. Pedrinho limpinho, tomou banho. Eu vou ir pro branjo gelado, gente, sério. Nada da Enel, quase 10 horas da noite, nada da Enel. Meu Deus. Subi com mochila, sacola pesada. Pedro. Boa noite, filho. Boa noite, Chichu. Uh. Vou pensar o que eu faço aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.